Bora gurizada, beleza? Tive uma validade aqui pra mais um tutorial pra vocês E esse tutorial eu achei interessante fazer pra vocês Porque eu vi muita gente com dificuldade de andar no esgoto, certo? E o esgoto dessa parte do jogo aqui Tem muito caminho, muita pegadinha, muita porta Certo? Então eu vou mostrar pra vocês esse vídeo Vou fazer ele em três partes Se der pra fazer em duas, eu vou fazer em duas De como vocês liberam as portas ali do esgoto Pra depois vocês explorarem melhor, beleza? Eu morri algumas vezes Morri algumas vezes explorando aqui E aí eu vou mostrar pra vocês pra facilitar a vida de vocês Chegando nessa área aqui, vai estar tudo fechado Aquela porta ali, aquela lá no fundo E essa aqui na frente Chegando aqui, tu não precisa enfrentar esse cara direto Rola por aqui E corre pra fogueira Que tá bem aqui Então como eu falei pra vocês Essa porta vai estar fechada Aquela vai estar fechada E essa vai estar fechada, certo? Eu vou fazer o vídeo pra liberar essas portas pra vocês Pra facilitar a vida da exploração de vocês Eu não vou dar spoiler de tudo Não vou dar spoiler de tudo Porque é pra vocês terem um pouco da experiência do negócio Tá ligado? É que nem eu falo Vem aqui pra ajudar vocês No que eu acho difícil E o resto é com vocês, beleza? A gente vai seguir por aqui Ó, vou fazer em tempo Em tempo real aqui Os bichos, tudo Vamos pegar a direita Se você seguir reto pra lá Você vai encontrar aquele cara da mansão lá Um cara todo gosmento Vai pular aqui Não esquece de pular aqui Vai virar a direita E vrou! Vai ter outro lugar pra pular aqui Ó, cuidado Tá vendo? Se vocês caírem aí Meus amigos, aí é com vocês Provavelmente vocês vão vir daqui Se vocês caírem ali Aí vamos pegar a direita aqui Cuidado com o ataque das lesmas satânicas Tá, ali vai ter um item Que eu não sei pra que serve E agora, pessoal E agora que é o problema Cuidado aqui, ó Que vem esses diabos Deixa eu tomar meu suco de peroba Meu viagra Cuidado aqui, ó Vai vir três desse filha da mãe aí, ó Então se tu tiver pouco dano aqui, meu amigo Aí a filha chora e a mãe não vê Já tonteou Porque ele sabe que eu sou bagual E aí o outro vem Vem de bundinha Vem, lindo Veio de frente Corajoso Errou Toma aí, vagabundo Vem aqui Dá essa cara pra eu ver Toma E agora vem mais um ainda Tá ligado? Então essa parte aqui Muito cuidado Eu tô de lanterna Porque uma menina pediu pra mim Usar lanterna, hein Nos comentários Agora eu vou usar lanterna Porque eu sei que tem lugares escuros aqui O quê? Quer me abraçar? Não O que me abraçar? Tá loucão? O quê? Quero te abraçar Quero te espancar E eu vou morrer pra você de novo Não vou, não Ó Quis me bat... Me batizou, desgraçado Vem aqui, então Acabou pra você Cês viram, hein Eu mesmo bagual aqui Sendo bagual Forte Que nem um touro Acabei apanhando A gente vai subir a escada aqui E vai abrir esta porta aqui Certo? Esta porta aqui E a gente vai abrir A primeira parte Do portão, ó Vou abrir o portão E vou até a graça, ó A gente entrou neste buraco aqui, tá? E agora eu vou até ali Na graça Vou desviar desse fia da mãe Vou salvar E vou fazer a segunda parte Pra vocês, beleza? Ó, vou sentar aqui Tá? E eu vou fazer a segunda parte Pra vocês a partir de agora Então eu voltei, pessoal Como eu falei Vamos fazer a parte Da porta dianteira agora Ok? Então a porta dianteira É o seguinte, ó A gente vai voltar Aqui pra esquerda Aqui Como vocês viram Que eu vim daqui Eu vim dessa Dessa portão Que a gente abriu E salvei lá na graça Aí os monstros Automaticamente Voltam tudo Mas é só ignorar eles E... E... Então... Passou por aqui, pessoal Não vou dar spoiler Do local Só vou mostrar o caminho Pra liberar a porta Ok? Cai com calma aqui Se o teu tênis For da Nike Vai doer menos o pé Na hora da queda Beleza? Então vambora Algumas dicas Eu vou dar Mas eu não vou Frequentar todo o local Só vou fazer o caminho Que tem que ser feito Beleza? Tem muito local Pra explorar Mas eu não vou deixar Vocês ir por conta A única coisa Que eu vou dizer é o seguinte Indo pra lá Tem um local Pra explorar Cuidado Pra não morrer É É cheio daqueles bichos Que te deixam Com maldição Deixa eu ligar a lanterna aqui Que uma escrita minha Pediu pra eu usar Lanterna Onde é escuro Então tô usando Lanterna Onde é escuro Nessa parte Tem muito desses bichos Fia da mãe aí Que gosta Maldição do caralho Mata logo Pra não se incomodar O outro pode Deixar ele pra trás Porque ele não Vem atrás de você Entendeu Esse aí não vem Ele volta Agora esses aqui Vem E aqui na frente Tem esse cara Esse gordo chato Do diabo De matar Tem hora que esse bicho Tá encapetado Até eu morro pra ele Segredo é Não dar Não dar espaço Pra ele bater É tão burro Errou a porrada Gordo Scroo Ó Rei diabo Matou ele Ó Eu morri aqui No vídeo anterior Se vocês gostam De ver eu morrer Durante a Ó Tão me invocando No meio da gravação Eita Mas se vocês gostam De ver eu morrer Durante os tutoriais Deixa nos comentários Aí Que daí eu deixo Algumas partes De eu morrendo Pra gente dar risada Junto Beleza? Meu amigo No meio do tutorial Eu me invoco Cadê o cara? O cara tá brigando Aonde? Meu Deus O outro se jogou Lá embaixo Muito bem Nota Dois Acho que é lá embaixo Que o cara tá brigando Aqui ó Ah Valeu Não sei nem Que o cara tá brigando Como é que eu vou ajudar O cara Por favor pessoal Quando eu estiver Gravando tutorial Pros meus queridos Aqui ó Não me invoquem Beleza? Muito obrigado Seguimos Aí sobe a escada Aqui Subiu essa escada Maravilhosa A gente vai dar De cara De cara com a porta Que eu falei Que a gente vai abrir Mate esse pesteado Aqui Que é bicho chato Do caralho Olha a audácia Olha a audácia Do rapaz Batendo no bagual E aí a gente vai Liberar essa porta Aqui ó Beleza? Liberamos essa porta Aqui Agora a gente vai Pra terceira parte Do vídeo Que é aquela porta Do lado de lá Pessoal A gente vai liberar Aquela porta lá E agora pessoal Então vamos Pra parte 3 Do negócio Beleza? Vamos para a parte 3 Do Do aquilo que eu falei Aí né Das portas A dungeon Agora a gente vai Abrir Aquele Aquela Aquele portão Da direita Ok? Dá por aqui? Dá Mas eu prefiro Fazer esse caminho Aqui que é mais rápido Tá? Então vamos lá Então É só Sebo nas canelas Pedrada na vidraça E por aí vai Não rimou Mas eu tentei Ó Só pula aqui Lembrando que ali embaixo É a pedra mais 7 Lembra? E só correr Galera ó Só correr Desvia desses imbecil aí E vai embora ó Faz o zigue-zague Vem por aqui Aqui vai ter um gordo Aqui na esquerda Aqui Se quiser matar ele Tu mata Se não quiser matar Você não mata E eu como sou bagual Não perdoo Ó E aqui tá A outra alavanca Abriu a alavanca GG pessoal Beleza? Eu espero ter Ajudado vocês Nesse esgoto É difícil Tem mais locais Para serem explorados A dica que eu dou É Vai com calma Porque se não Você morre com muita facilidade Mesmo tendo 2 mil de vida Que nem eu Beleza? Então esse foi o vídeo Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha com os amigos aí Que estão jogando A The Ring Muito obrigado Por todo o carinho Pelo amor Que vocês tem dado Eu tento responder Todos os comentários É como eu falei Para vocês Se eu não responder algum Manda no Discord Ou espera Que uma hora ou outra O YouTube vai me notificar E eu vou responder Beleza? Fiquem com Deus O gordo passou E me esqueceu E é nóis Ué E é jeito E é данro Fiquem com Deus Fiquem com Deus